Aí Jesus abriu outra porta esquerda e disse para mim, vê o mundo sem a minha igreja. Quando eu olhei para baixo a terra, eu retirei o meu olhar de volta, não resisti a olhar. E Jesus me ordenou, olha que eu estou te ordenando. E eu fiquei olhando, os are fumaciados como chorando, os pastros voando de um lado para outro desesperado, gritando, os animais correndo nos campos, gritando desesperado, os matas, as matas estavam tudo seco, tudo preto, não se enxergava nada de verde. Era terrível, as pessoas de todas as idades corriam nos cascalhos, se atiravam de bruxo nos cascalhos, nas estradas, nos asfalto, e batiam com as mãos nos pisos, e davam com os punhos, levantavam e guiam seus punhos para cima, gritavam, metiam as mãos nos cabelos, arrancavam os maços de cabelo e se atiravam desesperado. O sangue corria como enxorrada de água calçada nas valetas, as redes elétricas incendiando tudo e se transformando em fogo, os animais desesperados morrendo, tudo preto, queimado, os mísseis nos ares, as bombas nos ares se cruzando de um lado para outro, o rumor o estrondo na terra, as montanhas eram apleinadas de um lado para outro, varridas. Era coisa terrível de se olhar, os edifícios, as grandes metrópoles na terra, eram varridas, os edifícios voavam para os ares, se desmanchavam em pó, as pessoas se sumiam nos ares, em pó, no meio daqueles tremor, daqueles terremotos. Era terrível, não dava para se olhar, mas eu tinha que olhar. As conduções na terra eram tudo amontoado, fechado umas contra as outras, as embarcações nos mar, os mar se revolquiavam, os navios afundiavam, cheio de gente se sumia dentro dos mar. Os aviões no ar caíam, em pedaços, as pessoas caíam, se sumiam pelo meio daqueles terremotos, se sumiam nos ares, em tremendos terremotos de vento. Era terrível a destruição na terra. Era a coisa mais horrível, irmãos, de se olhar. Como diz lá em Isaías, que a terra cambaleia como um bêbado. Então eu não queria ver aquilo ali, o desespero, o clamor, os trem fechados, batidos uns nos outros. Era a destruição total na terra. E Jesus me tirou o mundo da minha frente e disse para mim, agora tu volta à terra, avisa e dá testemunha de tudo que tu viu e ouviu. Avisa meus santos na terra, que eu estou arrebatando a minha igreja. Olha minhas mãos. Aí Jesus me mostrou as suas mãos. Eu vi onde puseram os pregos no punho de Jesus, no pulso de Jesus. Pegou esses nervos do pulso. E quando Jesus deu o brado na cruz, que ele largou o corpo, que enquanto ele estava vivo, firmava os pés nos pregos, lá embaixo. Mas quando ele deu o brado na cruz, puxou esses nervos do pulso e veio parar aqui, no meio da mão, no meio da mão, o prego. E ele disse para mim, olha aquilo, quando você falar na terra esse testemunha, muitos não vão acreditar, mas muitos vão crer, vão acreditar. Você fala, avisa e dá testemunha. Porque os que crêem, eles serão bem-aventurados. E os que não crêem, eles terão comigo. Será bem-aventurado o ministério que te aceitar na terra.